Fala galera, sejam bem-vindos a Fallout Shelter, sejam também bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias e estamos aqui jogando esse grande joguinho, que é um joguinho bem simples, sem muitos mistérios, onde você tem que construir o seu Shelter, ou seja, se a sua Vault, você pode ter água, comida, energia e um buraco. O que seria um Rush? O Rush é tipo, se ele trabalhar mais rápido, se ele não dá certo, eu ganho um dinheiro a mais e ele produz mais energia. Tudo bom, tudo bom, tudo bom. Não vou dar mais energia aqui, mas, na hora em energia. Eu vou dar uma cobrinada aqui. Dá pra chegar com a Respeta por casinha, pra trazer uma opção. Não estou necessariamente hoje nem engolido. Então eu vou tribunar esse aqui. Tribunar ele pra eu poder... ...cirurgiar. Não foi tanto sucesso, mano. Vou dar errado e pegar fogo no lugar. Mas que ruim não tem essa. 40%... Agora eu tô corrigindo o sul. Só o que vocês estão vendo agora é sucesso. Sucesso, sucesso, sucesso. Você tem que... ...construir o seu shelter, né? Você tem que ter água, plantada, energia. Então você tem que pensar bem nisso também. Eu comecei errado pensando que não dava pra construir... ...shouters únicos, assim... ...só se dá pra construir um quadradinho, dava pra emendar um no outro. Na verdade dá pra emendar um no outro. Eu comecei errado. Eu tô construindo tudo no ladinho do outro pra ficar bonitinho. Ia ficar mais bonitinho. Deixa eu também clicar assim pra você ver. Ia ficar mais bonitinho. Ia ficar mais bonitinho. Ia ficar mais bonitinho. E dava pra gente... ...ver melhor. Entendeu, galera? Mas ó... Se vocês forem começar o jogo é bem negativo aqui. Naqueles tem que clicar, né? Eu não tenho muito o que fazer no jogo. Mas... Só... ...clicar e ficar mantendo aqui os personagens felizes. Entendeu, né? Vai dar bem... Vai dar errado aqui. Errado. Eu vou... ...eliminar mais uma... ...mai negativo que der essa energia aqui. Eu vou passar aqui. Vou passar aqui. Vou tomar lá, mano. Vou fazer aqui que tem dois. Vou fazer três também. Eu turbino ela. Vai dar mais energia pra mim. Então eu tenho que controlar. Tá vendo aqui ó? Na parte de cima tem energia. E perto de 1,19,2,75. Ou seja, eu coleto água. Aqui tem uma comida. Aqui é a água, que vai ser o P, aqui é o P de água também, aqui é o quarto, aqui é o A de diners, que é de comida, eu tô bem cheio, até de esvaziei eles, o A de comida, o E de storage, então daí tu tem que pegar o personagem, por exemplo, agora tu clica no personagem, ele vai ter esses status, S, Special, né? Você vê, o cara é bom no P, não adianta você colocar ele no S, que ele vai começar a ficar infeliz, entendeu? Então você tem que colocar ele no P, que é o negócio que ele gosta de fazer, entendeu? Tem um personagem aqui muito bom, por exemplo, esse aqui, eles vão subindo de nível, ficando mais forte, o que você pode fazer? Por exemplo, esse personagem aqui já é nível mais alto, nível 8, ele é no I, não descobri ainda muito bem o que é o I, É, você pode botar ele pra fuder tudo o Jardim, tem 8 boas, pode botar umas roupas novas também, não, pode botar arma também, não, 8 boas, botar mini gunner, tem a mini gunner, tem que botar um pet também, Como a água tá de boa, eu vou mandar ele, mandar ele pra dar uma explorada, pego aqui e carrego ele lá pra fora, tá vendo? Eu mando ele explorar, ele sai com a mini gun, pra explorar lá fora, daí eu posso deixar o tempo que eu quiser, entendeu? Ele vai ficar explorando lá, já deu energia, caralho, já deu energia, vai na porta, entendeu? Ó, manda, ó, ele tá aí, saindo o gato pra ajudar ele, e ele tá feliz, tá tranquilão! Tá realizando que os super humanos são só um mito, aqui você vê o medidor de felicidade, então ele só vai construir das vaults mesmo, é bem tranquilo! O certo melhor pra eu começar, quem vai começar a jogar, faz umas duas vaults de, ou uma, vault de live em 4, ele faz uma de power generator, uma de diners, e uma de água. Vamos fazer um embaixo da outra, se quiser, faz assim em sequência, um embaixo da outra, a gente pode juntar ele e fazer uma grandona ali pra você dar upgrade, ela vai ficar bem melhor, entendeu? Não precisa construir tanto, eu pensei que eu tinha esqueci que ele dava pra dar upgrade, e fui fazendo, 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 e ficou doixo, ficou desse jeito, cheio de coisa, e... Mas não ficou tão legal. Ah, que sinônimo! Fazio maluco! Olha lá, ele é copia, ele é copia, ele é morro! Quando você vem aqui, ó, você vê o que tem que fazer, ó... Primeiro, eu não consegui pegar, fazer nenhum fogo, nem vender uma arma, não consegui vender arma, não sei, eu acho que vende arma ainda, mas não consegui vender arma ainda. Tô tentando, vou dar um rush aqui. Você vê? Vai pegar fogo, falhou, agora vai pegar fogo, tá vendo? Ó, ah não, a gente me testou de... A gente vai, tipo, a barata, a barata seguinte. A gente vai, tipo, a gente briga com a barata, eu tô bem feliz pra brigar com a barata. Nossa! Vai, bate com a barata, né? Vai, bate com a barata! Vai, bate com a barata e haz! Aê! Matado! ganhou um dinheirinho ganhou um dinheirinho ganhou um dinheirinho ganhou um dinheirinho ganhou um ganhado mais mais técnica, essa aqui é boa no P acredito que eu tirava daqui não vai dar, mas tá bom lá tem o grau de felicidade do pessoal, tem 26% tem um aqui esse aqui, eu mandei ele pra fora um pouco, ele foi e voltou agora ele tá super feliz, eu mudei a roupa de ninja nele eu coloquei essa arma de laser aqui nele, eu mandei ele pra fora pra ele dar uma passeada o joguinho ia ser bem simples, mas é de multidisa, tá passando de nível também tá ganhando uns caratão pode puxar ele de volta se quiser ou de volta pra cá é aquele joguinho mais tiros, vai quentando, vai pegando um devocinho, tipo sei lá, correlei com feliz é aquele joguinho tipo o outro time tem um capitalista que tem no Night Steam também é bem simples, mas é divertido o meu filho, você vê as situações, os personagens com a equipe eles vão conversando e ó 85% ela não tava ela tava na diner, tava infeliz sei lá pra ali, ela ficou super feliz esse aqui também tava super feliz esse aqui também tava super feliz tava lá no no coito, eu vi que ele tem um E especial, que é do Window Ignorers que é dos 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 storage, né ah eu tô coletando eu tô ganhando aqui ó energia tá lá no piquinho ợ que eu acho que pede que eu acho que como poder ser bien daqui que eu meu eu vou amar uma Opa, a gente vai precisar de mais energia, mais um personagem aqui né, não tem nenhum que eu veio com essa ainda, só com algo que ele, agora essa aqui vai ficar também na mais chã, vai ter mais energia, vai estar sobrando energia, vai ser bom, eu até fiz um negócio bem grande aqui, eu acho que tinha um carinha no meio, mais barato aqui, não dá pra gritar, não tinha ninguém aqui porque ninguém ta soprando agora, eu não sei que eles estão só se mexendo, é um bem simples jogo né, esse estilo aqui vai subir de nível dos personagens, ele consegue puxar lá o óculos, ele tá explorando, consegue ver o que ele tá fazendo, olha, found your hunt rifle, olha, acho que ele hit, ele vai atacando as coisas, ele vai matando, ele vai ganhando experiência, eu posso dar um recall e ele volta pra base, e aí é bem legal, divertindo só pra passar um tempo mesmo né, é aquele jogo lá, um mega buster, um blockbuster, super show de bola mais novo, mas então é bem legal, divertido, você consegue passar um tempo aqui fazendo essa coisa, então é isso ai galera, até mais galera,